E agora o Lúcio Caldeira traz as informações completas de mercado na palavra do especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Em semana de carnaval, mercado de café ficou travado, com poucos negócios. Nova York, vencimento maio, trabalhou em torno de 187 centavos de dólar por libra peso. E um café tipo 6, bebida dura, com até 86 defeitos, está sendo aí trabalhado no mercado brasileiro, na faixa entre R$ 1.005 e R$ 1.015 a saca. Com perspectivas de maior oferta no Brasil e em barques altos em janeiro, que ficaram 45% acima do mesmo período do ano passado, atingindo 3,6 milhões de sacas, o mercado voltou a trabalhar abaixo de R$ 1.090 por libra peso, que passa a ser a primeira resistência a ser superada. De fato, o preço tem se mantido entre R$ 1.080 e R$ 1.090. E assim, o café tem dificuldade em trabalhar acima de R$ 1.030 a saca. Com quedas importantes na produção do Vietnã e da Indonésia, especialmente aí na produção de café robusta, o que a gente percebe é um aumento no preço do café Conilon do Espírito Santo e do café robusta amazônico, que são os substitutos naturais. Então, o que está acontecendo? Um aumento no volume de exportação de Conilon e Robusta do Brasil e com preços atrativos, já que eles estão sendo aí utilizados para substituir o mercado robusta, tradicionalmente utilizado no mercado internacional, que é principalmente aí Vietnã e Indonésia. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais.